Uma mineira que mora em Massachusetts obteve por meio da justiça brasileira uma medida protetiva nos Estados Unidos. Ela era vítima de violência doméstica. O que acontecia com essa mulher, a gente fica sabendo agora com o repórter Miguel Brás ao vivo, que tem outros detalhes e vai contar pra gente, né Miguel? Boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pra você que está conosco pelo MG Record desta quarta-feira. Olha só, Saulo. A medida protetiva foi concedida de forma inédita pelo Judiciário Mineiro nesta terça-feira. Tudo aconteceu após a mulher que morava na cidade de Pontos dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, entrar em contato com a Polícia Civil de Itaubim por meio de uma representação legal. Ela denuncia o ex-companheiro por ameaça e violência patrimonial. Neste caso, crime que gera prejuízo financeiro ou perda de bens. A mulher contou para a Polícia Civil que a violência começou após o término da união estável do casal. O homem também mora nos Estados Unidos. As declarações ocorreram por meio de videoconferência. Neste caso, Saulo, todas as medidas foram tomadas pela Polícia Civil de Itaubim e a solicitação foi encaminhada para a comarca de Araçuaí, juízo competente que vai fazer uma avaliação do pedido. A Polícia Civil informou que prossegue com as investigações deste caso. Saulo.